RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre pesquisa. E o que é uma pesquisa? É um conjunto de atividades que tem por finalidade descobrir novos conhecimentos. E qual a importância de uma pesquisa? A pesquisa é importante quando queremos determinar informações sobre um grupo, quando queremos saber as tendências desse grupo, se as informações sobre esse grupo tendem a convertir para o mesmo valor, se esse grupo é homogêneo ou quanto heterogêneo está esse grupo. Como exemplos corriqueiros de pesquisa, eu posso citar pesquisa de opinião pública, censo demográfico, pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado, pesquisas de satisfação. Mas, independente de qual pesquisa for, nós podemos separá-las em dois grupos. O primeiro grupo é a pesquisa de população, também chamada de pesquisa de censo. O segundo grupo são pesquisas de amostra, pesquisas amostrais. Qual a diferença entre esses dois grupos? Como eu disse, a pesquisa vai coletar informações sobre uma dada população, uma população de pessoas, por exemplo. A pesquisa de população ou pesquisa de censo, ela vai coletar informações sobre toda a população. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade de 10 mil habitantes e eu quiser fazer uma pesquisa de população, eu vou ter que coletar informações sobre todas essas 10 mil pessoas. Já na pesquisa de amostra, nós fazemos um recorte dessa população. Então, dessas 10 mil pessoas, nós teríamos que coletar informação de, por exemplo, 500 pessoas ou até menos. A ideia central aqui na pesquisa de amostra é a generalização de que essa fatia, esse recorte da população, ele vai ser representativa da população total. Então, a ideia aqui é que, apesar de ter entrevistado 500 pessoas, que esse grupo de 500 pessoas seja representativo da população inteira. Então, nós podemos transferir os resultados dessa amostra, desse recorte da população, para o resto da população. Já vimos que elas são diferentes. Quando que vale a pena fazer uma ou outra? O tamanho da amostra é determinado com cálculos estatisticamente e, às vezes, o tamanho da amostra necessário para que essa amostra possa criar resultados válidos é tão grande que não compensa fazer um estudo amostral, compensa fazer um estudo da população inteira, um censo. Por outro lado, quando temos uma população muito grande ou, às vezes, até infinita, é inviável ou até impossível realizar uma pesquisa com a população inteira. Então, nesses casos, uma pesquisa de amostra é mais indicada. Independente desses dois tipos de pesquisa, depois delas serem realizadas, uma forma de comunicar os resultados dessas pesquisas é por meio do uso de gráficos e tabelas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui temos um gráfico relacionado ao PIB do Brasil, indicando a participação das atividades. Esse gráfico está mostrando quanto cada atividade, como a agropecuária, construção civil, indústria, está contribuindo para o PIB do Brasil. Olha só essa imagem aqui. Temos um gráfico mostrando o número de sedentárias em relação à população de cada região do Brasil. Então, uma pesquisa relacionada à saúde da população. Temos aqui uma tabela informando dados sobre a venda de veículos aqui no Brasil. Esses mesmos dados poderiam ser plotados em um gráfico para melhor visualização, mas essa fonte, no caso, resolveu divulgar as informações em uma tabela. Aqui temos uma pesquisa na área de saúde, um comparativo indicando os casos prováveis de dengue. Aqui temos os estados da região nordeste e a incidência no decorrer do tempo, 2015 e 2016. Bom, pessoal, então é isso. Nesta aula, nós vimos a diferença entre pesquisas de população e pesquisas amostrais e também vimos como essas pesquisas podem ser entregues por meio de gráficos ou tabelas. Espero que você tenha gostado da aula e te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.